No mercado imediário há várias maneiras de obter um rendimento, um retorno financeiro. Contudo, há três que são basilares. Comprar para arrendar. Consiste em comprar um imóvel e arrendá-lo. Quando se arrenda, obtém-se um rendimento mensal, uma renda. Se dividir a renda pelo capital investido, vai ter a sua taxa de rentabilidade. Este tipo de investimento é mais conservador, daí um retorno ser mais baixo. Depois temos que comprar e vender de seguida. Consiste em comprar um imóvel por um determinado valor e revendê-lo por um valor mais alto. Mais dinâmico, mais especulativo, mais arriscado. E daí um rendimento mais alto. Tão importante quanto o valor que eu compro e depois revendo, é o tempo que eu vou fazer a transação. Pois é ali que reside a rentabilidade. Tempo é dinheiro. Por fim, temos comprar, transformar, vender ou arrendar. Consiste em comprar um imóvel e criar mais valor nesse imóvel. Como? Obras, mudar o uso de utilização. É o mais arriscado de todos os investimentos. Isto dá origem a três atividades muito comuns. Promoção imobiliária, reabilitação imobiliária e a urbanização. Estes três tipos de investimentos têm um denominador comum. Todos eles envolvem risco e esse risco é medido através de uma taxa de rentabilidade e tempo. Não se esqueça, este negócio é de pessoas para pessoas.